O nosso plotinho começa como de padrão, descobrindo o que cada botão do jogo faz e de repente eu encontro o modo foto do jogo, encontrando o modo foto do jogo, entrando nele, nem precisa tirar uma foto, pronto, nosso primeiro troféu já cai, tira uma foto comigo. Assim que conclui também o tutorial, a gente pega mais o troféu Velho Grão Mestre, esse tutorial que também tem um plot twistzinho, né, onde você descobre que você, ah, eu não acredito, você é o vilão do jogo, e aí de fato o jogo começa. O próximo troféu é pra você derrotar 3 inimigos usando um take down, fazendo uma finalização em menos de 12 segundos, troféu mega simples e fazendo com armas também fica bem, bem fácil, então o troféu mega tranquilo vai cair naturalmente. Nossa primeira compra também não poderia faltar, né, sua escola é a vida, cai assim que você pega qualquer compra pela primeira vez, então, mega simples também, meio que obrigatório. O próximo troféu é envolvendo cada uma das 3 compras, e aqui é pra pegar a pontuação, né, a compra de pontuação máxima, no caso aqui custando 8 mil. Assim que você compra ela e compra nas outras luzes, respeito de idade, cada uma dá um troféu, essa no caso foi a de pontuação. Nosso próximo troféu é um troféu que pede só pra você ficar fazendo malabarismo durante as fases, mega tranquilo aí, só ficar subindo, pulando mesa, escalando coisa, é um troféu que meio que cai naturalmente também, de acordo com a sua progressão. Nosso outro troféu é envolvendo também o capítulo 1, esse aqui é pra você fazer o hangar em menos de um minuto e pouquinho. É um troféu que às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas jogando no faço ali, umas armas que você encontra pelo cenário, é tranquilo, é difícil, é um papo reto. Nosso troféu, o próximo troféu também cai no hangar aqui nesse mesmo trecho, é só pra você usar armas de corpo a corpo, né, armas de mão ali pra você derrotar os oponentes, que ajuda imensamente aí no decorrer da sua jogatina aí, em fazer uso das armas que vai aparecer no cenário, é fenomenal. Nosso próximo troféu é pra fazer pela primeira vez a nossa compra de habilidade permanente, né, essa compra agora, você tem essa habilidade pra qualquer outra run que você for começar, então vale muito a pena. E aqui já começam troféus específicos, né, de talismãs, os talismãs no caso, o primeiro sendo da madeira, que pede pra você não matar os chefes finais aí dos capítulos. Então cada talismã ali sendo de um chefe, e cada chefe pedindo pra você não matar ele, nosso primeiro foi da primeira fase, e nosso segundo foi da segunda fase ali, o tigre em chamas, que é o talismã do segundo chefe, onde você não pode matar ele. Lembrando que o troféu dos talismãs você não pode matar nenhum dos chefes pra pegar o último talismã, tá, ele meio que fica perdível se você matar alguém no decorrer do caminho. Próximo troféu é comprando a habilidade máxima aqui na aba de XP, então a gente compra a habilidade máxima aí, o upgrade máximo na aba de XP, mais caro, custa mil, e a gente já pega mais um troféuzinho. Nosso próximo troféu também é um troféuzinho de talismã, esse aqui é o talismã do ferro, tranquilo também, só poupar a vida do chefe que o troféu já vem, de boa. Mais um troféu nessa mesma situação, que foi o troféu de não acabar morrendo durante a batalha contra o chefe, não foi tão difícil não, e seguindo o guia de platina aí do canal, você consegue ver dicas aí, realmente bem simples de como que faz esse troféu sem muito trabalho. Nesse próximo troféu a gente acaba caindo sem ver ali no penhasco, eu realmente não tinha visto, e peguei esse troféu por puro descuidão mesmo, eu não sabia que tinha esse troféu e acabou caindo, eu simplesmente não vi que tinha um penhasco ali na frente. Próximo troféu é mais um troféu aí de poupar o chefe, e esse aqui é das adagas voadoras aí, é aquela game check de enfrenta ali, chata pra caramba, mas a gente poupando ela a gente pega também mais um troféuzinho. E dessa maneira a gente consegue finalizar o jogo pegando tudo, pegando o troféu de zerar o seu jogo, o troféu de zerar o jogo também com menos de 25 anos, sem sombra de dúvidas o troféu que era mais difícil na época do lançamento do game aqui, mas hoje em dia tá bem, bem, bem facinho mesmo, se vocês assistiram o guia de platina vocês já estão ligados. Nisso também pegamos, obviamente, o troféu de vencer o jogo com 50 anos ou menos, porque afinal de contas pegamos o de 25, então esse aqui ia cair naturalmente. E pegamos também o troféu de você poupar o chefe final, poupando o chefe final, você pegando aí o final secreto. Então nessa primeira run a gente conseguiu pegar todos os troféus que são relacionados à zerada, nessa primeira zerada pegamos todos os troféus também relacionados aos talismã, então excelente. Próximo troféu é envolvendo a compra máxima da habilidade ali, que é da árvore de idade, então a idade máxima ali, compra pela primeira vez o upgrade máximo de dinheiro ali de idade, e pronto, o troféu já vem. Mas o troféu agora, agora essa sequência vai ser de matar o chefe, agora a gente não vai poupar ninguém, e aqui a gente vai ter que matar todo mundo, então seguindo chefe por chefe, a gente vai derrotando ele, e quando for pra matar, mata o chefe mesmo. O primeiro no caso foi o chefe da segunda fase. Nosso próximo troféu foi feito na aba de modificadores, onde eu só coloquei o modificador pra ficar com o máximo de idade, e sim, contou o troféu, então não precisei ficar morrendo até o jogo computar, que eu tinha toda a idade do jogo, então, simples assim, já peguei. Próximo chefe que a gente acabou matando foi o da primeira fase, tranquilo também, só derrota ele, finaliza ele como padrão, que o troféu já vem. Próximo troféu é o primeiro troféu da nossa lista aqui de coletáveis, nosso primeiro troféu de coletáveis envolvendo aqui os coletáveis da primeira fase, do primeiro capítulo aí, esses troféus aí que envolvem bastante tempo aqui de gameplay, cara, é muito coletável mesmo. Mais um chefe morto aí, mais um troféuzinho vindo pra gente aí de forma obrigatória, assim, que a gente derrota o chefe de forma meio que tradicional, né, só derrotando ele mesmo, sem poupar. No trecho do museu pegaremos um troféu agora que é uma referência ao jogo Absolver, né, dessa máscara aí, que também do ladinho tem a tela de loading ali do Absolver, então, primeiro jogo do estúdio fazendo presença aqui em Sifu. Próximo troféu é feito no mesmo cenário também, a gente joga o oponente lá do segundo andar pra baixo, né, pra fonte, então, só acertar ali a fonte, nem precisa acertar muito bem, o troféu já vem. Mais um troféu é feito agora no fosso, no fosso da boate aqui, a gente tem que derrotar antes de todos os outros oponentes o inimigo grande, tá, então a gente tem que derrotar o cara grande antes de derrotar os outros inimigozinhos que ficam em volta dele, então, tranquilo, só saber que tem que fazer isso que você faz. Mas um troféu bobo aqui também é que é só ficar arremessando inimigos sempre que você tiver a oportunidade, então desequilibra ele e arremessa ele pra longe que o troféu vai vir em alguma hora. Mega simples também, jogar inimigos pros lados ajuda bastante também no confronto. O troféu feito aqui na aba de treinamento, no treino livre, é pra usar todos os focos, então você pode comprar nas habilidades os focos e usar na aba de treinamento um treino livre, que também vai dar certo o troféu, tá, usar todos os focos ali dá certo também. Ok, mais uma chefe que foi dessa pra melhor, chefe aí também foi visitar o Titanic e agora menos um troféu de chefes. Falta só o último chefe agora pra gente zerar e pegar ali o último troféu de matar todos os chefes. Dessa vez aí, então, o final normal, né, o final padrão. Esse troféu agora é só pra você ficar segurando o triângulo enquanto tiver com uma arma perfurante na mão e, tendo comprado a habilidade, obviamente você faz o ataque especial da espada, né, de alguma lâmina. Então, mega tranquilo, mega simples, de boinha. Mais um troféu de coletáveis. Esse coletável aqui, no caso, foi o coletável do hotel lá, do edifício, bem, bem chatinho também a limpeza de mapa aqui. Tem que ficar indo pra um monte de fase e pronto, mais um coletável feito. Esse próximo troféu também é relacionado a colecionáveis e aí, mais um coletável feito, sem muita explicação aqui, né, só ficar limpando o mapa. Mais um troféu feito no treino livre. Esse troféu aqui é pra você derrotar três oponentes ou, pelo menos, acertar três oponentes com o mesmo golpe. Muito fácil de fazer no treino livre. Só fazer a rasteira, que é esse golpe aí que eu faço com o cajado. Mega simples mesmo, mega tranquilo. Mais um troféuzinho agora pra conta. Esse troféu é de fazer as 36 finalizações. Na verdade, são 22 finalizações. Pra quem viu o meu guia de platina sabe. E esse é um troféu bem chatinho mesmo aqui no jogo. Você vai ter que repetir várias, várias vezes até encontrar quem tá faltando. É chato. Último troféu de colecionáveis aqui, agora lá na sala do artista. Esse troféu aqui é bem, bem, bem chatinho mesmo. Esse troféu, no caso, todos os troféus relacionados a coletáveis, né. É limpezinha chata de mapa esse jogo, hein. Na moral, hein. Ixi. Continuando agora, teremos a nossa tão sonhada vingança. Agora finalizamos o chefe final com a morte padrão aqui. Beleza. Pegamos mais um troféuzinho aqui. Punhos Furiosos. Pegando também um novo traje, né, o traje da vingança. Então, afinal de contas, a gente matou todo mundo que entrou no nosso caminho. Ih, rapaz, tá doido. O troféu da vez agora foram os dois de pontuação, né. O de pegar 10 mil e 20 mil pontos. Esses dois troféus aqui eu explico como que faz ele de forma muito, 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 muito mais fácil. No meu guia de platina. Então, usei aquele macete que eu expliquei no guia de platina pra pegar os dois troféus em simultâneo. Então, fiz os 20 mil pontos ali. Como não tinha feito 10 mil pontos ainda, caiu os dois troféus, o de 10 mil e o de 20 mil. Então, vida que segue, bora agora pro último troféu pra então pegar a platina. Esse troféu, no caso aqui, pede só pra você arremessar um oponente através das montanhas ali naquela última fase. Então, só desabilitar ele ali, quebrar a postura dele e você arremessa ele pra baixo, fazendo dessa forma aí mais uma platina. Platina, se for, veio pra nossa conta aí. E é isso. Pessoal, lembrando que como vocês estão vendo aí de fundo agora, são os membros do canal que eu agradeço imensamente pela despreza. Eu sou o VDocs, canalizando já gostando do conteúdo e já sabe, não é, então valeu, favor, e fui-se. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo. E ainda pegando um joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade, que isso. Bora pro vídeo.